É isso aí galera, tô aqui de novo no meu cantinho pra poder fazer meu velho e bom samba pra vocês Me desculpem o cavaquinho, mas é que eu ontem caí em cima do cotovelo E os dedos não tão trabalhando muito bem no violão Mas acho que vai dar certo Esse samba foi feito a partir do roubo do meu carro Baseado em fatos reais Esse samba vai pra Bezerra da Silva Que tempos atrás já nos dizia Malandre é malandre, mané é mané E pro mané que roubou o meu carro Tem problema não meu irmão A saudade fez um samba Ô malandragem, dá um tempo Vê se me deixa prosperar Pois além de buscar meu alimento Com o suor do trabalho é que fomento Meus planos e sonhos a concretizar Cadê o meu carro que eu tanto ralei Pra comprar a prestação Por esse descuido eu já sei que paguei Mas é que não dá pra pensar que serei Lesado de novo por qualquer ladrão Já coloquei tranca, alarme, carneiro Mas seguro não tem condição Pois é que trabalho janeiro a janeiro Mas mesmo assim não me sobra dinheiro Pra bancar mais essa proteção Pois malandro que é malandro Leva a vida na tranquilidade Não se deixe entrar em bando Em bando de otário que por vaidade Acaba com os planos de um homem honesto Que às vezes até com trabalho indigesto Não é o meu caso Só quer encontrar sua felicidade Pois malandro que é malandro Leva a vida na tranquilidade Não se deixe entrar em bando Em bando de otário que por vaidade Acaba com os planos de um homem honesto Que às vezes até com trabalho indigesto Eu não Só quero encontrar sua felicidade Acaba com os planos de um homem honesto Que às vezes até com trabalho indigesto Só quero encontrar sua felicidade Obrigado Sela Linda Eu 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 E